Salve Maria! Convido você para rezarmos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Ó Rainha de Fátima, nesta hora de tantos perigos para as nações cristãs, afastai delas o flagelo do comunismo ateu. Não permitais que consiga instaurar-se em tantos países nascidos e formados sobre o influxo sagrado da civilização cristã, o regime comunista, que nega todos os mandamentos da lei de Deus. Para isto, ó Senhora, conservai vivo e aumentai o repúdio que o comunismo encontrou em todas as camadas sociais dos povos do Ocidente cristão. Ajudai-nos a ter sempre presente que...